Música Oi gente, aqui é o Fernando e hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E dessa vez é mais um vídeo do quadro lá do bate-papo na real, né? Que a gente tem aqui, que a gente vai bater um papo na real sobre alguma coisa Hoje a gente vai bater um papo na real sobre como foi a minha experiência No serviço militar As meninas não sabem muito sobre, né? Porque somente os meninos são obrigados, né? A gente é obrigado a se alistar, né? Então todos os meninos, os jovens garotos que estão prestes a completar 18 anos Tem que, obrigatoriamente, que se alistar Eu não sei muitas coisas do que se passa lá Então eu só vou contar como é que foi a minha experiência E como é que foi, né? Estar lá no local, né? Como eu fui, então como eu fui tratado lá nessa, acho que junta militar, né? Onde os meninos se apresentam depois de se alistar Os passos de se alistar são três ou quatro, né? Se você for seguir outros passos depois de você ser ou não aceito no serviço militar O primeiro passo é você se alistar Você vai lá na junta militar, se alista Ou em algum lugar que esteja responsável para você se alistar Você deve se alistar no ano que você completa 18 anos Então, no ano que você completar 18 anos, você vai lá e se apresenta E se alista Aí você, depois de alguns meses, você vai ter que ir lá Se apresentar, né? Para eles verem se você é ou não apto a servir o exército Lembrando que a maioria dos garotos tem muito medo de servir o exército militar Eu era um deles Então, até foi por causa disso que eu atrasei uns dois anos para me se apresentar Gente, quando você vai completar 18 anos São tantas informações que te trazem do que você vai se fazer lá Do que vão fazer com você lá Que você fica, sabe? Com a cabeça cheia de coisas Naquela época, eu pesquisava muitas coisas De pessoas que já se apresentaram De pessoas que já fizeram, né? Entre aspas Porque hoje em dia eu não acredito que tudo aquilo que se passou Das pessoas que escreveram em blogs Do que passou na apresentação à junta militar Eu não acredito, não Porque é cada coisa absurda que você ouve Que você fica com realmente muito medo de se alistar De ser aceito no serviço militar E hoje em dia eu tenho uma outra visão Não é legal você ser obrigado a fazer alguma coisa Eu também odeio ser obrigado, sabe? Você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo Eu odeio Então foi uma coisa que eu tive que relutar bastante Pra me ter que ir lá Me alistar E se apresentar De uma coisa que eu seria obrigado a fazer Então depois de eu me questionar muito Depois de dois anos Eu me alistei finalmente Paguei uma taxa de juros, né? De juros não Uma taxa por eu não ter me alistado na época certa Então já vai aí Mais um ponto pra você se alistar Na época que você completa os seus 18 anos Então eu demorei dois anos pra me alistar Fui, tive que pagar uma taxa de cinco reais Seis reais Não, seis reais, tá? Paguei essa taxa e aguardei lá na minha Na pré-reservista, né? Que é pra você se apresentar no local Lá na junta Ou acho que alguma coisa assim Onde se reúnem, né? As pessoas que servem o exército Pelo menos aqui na minha cidade foi assim Então, depois de uns três ou seis meses Eu tive que me apresentar E aí foi Pra me alistar já foi um grande É... sabe? Relutamento comigo mesmo Pra me poder ir Porque vocês que já passaram Pelo alistamento militar Pra vocês que tem medo de passar Pelo alistamento militar É sempre a mesma coisa Que você acha Que você vai passar lá, entendeu? Então eu tive várias coisas na minha cabeça Que realmente não era o que acontece Lá, entendeu? Então eu peguei e fui, né? Foi lá na apresentação, né? Você tem que se apresentar Chegou a data pra você E você tem que ir Eu fui num dia que eu estava marcado A minha apresentação Só que quando eu cheguei lá Eu cheguei tarde Então já foi aí mais um, sabe? A ansiedade que tem pra você Ou você fazer logo acontecer Ou você, sabe? Se ver livre dessa situação logo Eu sou desse jeito Então cheguei tarde e não pude entrar Na outra semana Eu fui mais cedo Então cheguei cedo Foi, sabe? Tinha uma fila lá de garoto já Lá pra entrar, né? Eu era o 4, né? O 4 ou 5 Então eu fiquei lá aguardando Até chegar mais gente Pra entrar Então quando você chega Já tem uma fila Você já fica naquela fila Esperando e tal Eu esperei e fui Entrei lá pra dentro Quando você entra lá pra dentro Eles já te colocam, né? Em filas também, né? Só que dessa vez Você fica sentado Em ordem, né? Quando você chegar lá Já bagunça tudo Os garotos vão, sentam na cadeira E ficam esperando Palestra, alguma coisa assim Conversa De outros membros lá Da junta, né? Eu não sei especificar O que é um Que é outro Mas eram membros lá Do exército Na minha junta Tinha até padre, né? Que foi lá conversar Com os garotos e tal Então demorou mais ou menos Umas duas horas Ou uma hora Uma hora e meia A gente sentado ali Esperando pra fazer Pra se apresentar realmente, né? Pra fazer a bateria de exames Os testes Essas coisas que tem No primeiro dia de apresentação Do... Lá na junta, né? Eu tava muito ansioso Muito nervoso E logo quando eu entrei Que eu vi lá Eu vi que não tinha nada Do que eu colocava Na minha cabeça Eu achava que eu ia ser Ridicularizado Eu achava que eu ia ser Humilhado Eu achava que eu ia ser Motivo de piadinha Primeiro que lá Todos os garotos Que vão se apresentar Eles estão com muito medo, gente Muito medo Então eles não querem, sabe? Nem te olhar direito Eles ficam muito sérios Os garotos que se apresentam Se tiver alguém Que vai fazer piadinha com você lá É realmente um soldado lá Que já passou pela situação Que você tá E realmente ele tá lá Tipo, pra tirar um sarrinho Então depois que você senta lá Você vê que todo Tudo que aquilo que você pôs Na sua cabeça De medo De restrição Pra você não se apresentar Não é nada daquilo Não é nada daquilo Que você leu também Sentei lá E fiquei esperando a hora De entrar Eles iriam chamar De cinco em cinco Por fileira Que estavam sentadas Naquelas cadeiras ali Chamaram a primeira camada Pra fazer os testes Foram E depois chamaram Mais outra camada Fizeram o teste Aí eu tava na terceira fileira Eu fui Quando eu entrei Quando eu entrei Já colocaram a gente Assim, tipo De cinco pessoas A gente estava sentado E cinco garotos Entrou numa sala Assim, já tinha uma cortina E você ficou ali Que você ia fazer O pré-teste De dente E eu tinha Há alguns meses atrás Eu tinha quebrado um dente Com... Comendo pipoca Quebrei um dente do fundo Comendo pipoca E eu não sabia Que isso iria me servir De alguma certa forma Gente, escutam só Aí Uma moça lá Acho que eu acredito Que ela seja membro também De lá Ou a dentista Que serve o exército Ela mandou a gente Abrir a boca Aí Ela foi passando Ela veio com um palitinho Pra examinar os dentes Da gente Quando ela examinou Ela me perguntou Se eu tinha dor de dente E tal E tal E depois que eu quebrei O meu dente Realmente eu fiquei Com algumas dores de dente Nesse dente que eu quebrei Aí ela falou Me perguntou Eu respondi pra ela Aí ela viu Que eu tinha um dente quebrado E ela pegou E mandou eu levantar Abrir a porta E entrar Na porta A... A minha esquerda Quando eu entrei Gente, já tinha vários garotos Separados em cabine É tudo separado Os garotos não se vê Pelo menos aqui na minha cidade Tá, gente? Os garotos Quando eu entrei Eles estavam naquela sala Tinha umas cinco cabine Separado por cortina Eles estavam tirando a roupa Não sei se... Só vi alguns de cueca Não sei se eles iriam ficar pelados Tem muitas pessoas que dizem Que ficam realmente pelados Que é realmente um constrangimento, né? Era o que eu imaginava em passar E eu... Quando eu entrei Que eu tive que entrar pra próxima sala Todos os garotos já ficaram com medo Você via no rosto deles Realmente é uma coisa perturbadora Para alguns garotos, tá, gente? Somente quem passa por isso Que não quer servir Que não quer estar naquela situação Sabe o quanto é constrangedor Aquela situação Que alguns têm que passar, né? Eu entrei naquela sala E lá dentro já tinha alguns garotos Que também estavam ali Porque tinha problema com bucal, né? Com dente Dor de dente Ou dente quebrado Alguma coisa assim Aí eu fiquei ali Esperei sentado Mais ou menos Umas... Mais ou menos uns 40 minutos Esperando Pra ver o que iria rolar Porque não te avisam nada Do que vai acontecer depois Eu tinha... Tava eu e mais ou menos Uns 10 garotos ali naquela sala Uma sala pequenininha Apertada E eu tava ali esperando Pra saber o que iria acontecer depois, né? Aí tinha um moço lá Já sentado Ele não abria a boca pra nada Ele tava ali mexendo Vocinando algumas coisas E todos os garotos assim, ó Com medo Você via no olhar de todos Que estavam com medo Sabe? Muito medo mesmo Aí eu peguei... Eu fiquei ali esperando, né? Pra ver o resultado O que eu iria fazer mais depois Aí esse moço Pegou um bloquinho de papel Assim, tava todos Assinados já, né? Aí ele pegou e falou Olha, vocês foram dispensados Do serviço militar Vocês não vão precisar servir E tal, tal, tal E entregou o papel pra cada um Ali dentro de mim Já estava explodindo De alegria e felicidade Porque eu não queria, né? Me alistar Eu tava ali obrigado Eu fui porque eu era obrigado Porque se você não se alista Você não pode tirar passaporte Você não pode fazer Se inscrever em uma faculdade Tem serviços que não te aceitam Porque você não tem a reservista Então você que é garoto Você é obrigado a ter uma reservista Você é obrigado a se apresentar Você é obrigado a fazer, né? Parte disso tudo aí Ele deu um papel pra gente Falou pra gente esperar lá fora Que se desse tempo A gente já iria jurar a bandeira Não ia precisar voltar Em outro dia Outra semana Pra já livrar a gente Já logo dessa situação Depois que ele falou isso Você via alegria Nos olhares dos garotos Que já estavam ali, né? Porque todos que estavam ali Realmente não queriam servir E antes, gente Eu até esqueci de falar Antes disso Eles perguntam, né? Eles vão assinando Quando você tá lá na primeira fase Eles vão assinando Quem realmente quer servir Então isso daí é uma fase Uma coisa muito importante Pra mim falar pra vocês Que realmente tem muito medo, gente Gente, colocam na cabeça de vocês Que se vocês não querem servir Vocês não vão servir Porque ali é um trabalho Pra quem realmente quer, gente Então existe muita pouca vaga Então você não vai ser obrigado A servir o exército Porque tem muitos garotos Que querem servir Assim como tem garotos Que não querem servir o exército Existem milhares de garotos Que querem servir Então eles preferem fazerem Os testes até o final Com os garotos Que realmente querem servir Então eles dão as vagas Dos garotos que querem servir Então coloquem na cabeça de vocês Que se você não quer Você não vai servir Entendeu? Isso daí é uma certeza Então já tirem Eliminem esse medo Que vocês têm de servir Continuando lá o passo Que eu estava, né? Eu estava lá esperando Pra ver se iria dar tempo Da gente jurar bandeira Porque é o próximo O próximo passo Pra você ser Já libertado Dessa situação Esperei mais uma hora ali No sol E realmente a gente conseguiu Jurar bandeira naquele dia Fomos lá pra um pátio Os garotos foram Colocados em fila A gente foi colocado em fila Começou lá toda a cerimônia De jurar bandeira Alguns garotos Tinham alguns garotos ali Que queriam até rir Porque os soldados Eles faziam gestos Assim que Pra gente não é A gente não está acostumado, né? Então teve um garoto lá Que meio que começou a rir Ele se coçou até Por dentro pra rir E ele já levou uma bronca ali De um dos soldados lá Que não era legal Ele estar fazendo aquela situação Mas realmente É um pouco engraçado Então a gente tem que segurar Porque é uma coisa Que a gente tem que respeitar Também, né? Aí depois que a gente Jurou a bandeira A gente já foi Pegou um papel Já assinado Pra gente ir até a Jun Ir até onde a gente Fez o alistamento Pegar o nosso Nossa reservista, né? Porque todos os garotos Que fazem Todos os homens Têm reservista É obrigado a ter reservista Então Depois de alguns meses Eu fui e retirei A minha reservista Então, gente O que eu tenho Pra falar pra vocês Nesse vídeo Pra você que tem medo De se alistar Pra você que tem medo De que você De servir o exército Não tenha medo Eliminem todos Os históricos De que pessoas Que contou pra você Que vai ser assim Descensado Que você vai ser obrigado Que você vai servir Eliminem tudo isso Da sua cabeça Porque não tem nada Nada, nada Disso que você Coloca na sua cabeça Você não vai ser humilhado Lá dentro Porque alguns deles São preparados Realmente tem alguns Soldados Que são Ridículos, né? Que já trabalham lá Que vão querer Fazer piadinhas 5 pessoas Diferentes De tribos Diferentes Pessoas de gêneros Diferentes Então Você que é de tribo Diferente Que é de gênero Diferente Você já tá preparado Psicologicamente Pra isso, né? Você já vai preparado Se você for Ser Humilhado Ou passar alguma Algum Humilhaçãozinha Vai ser por eles Lá de dentro Não pelos garotos Que estão lá Servindo, tá? Então vai sem medo Vai tranquilo Faça o seu papel Que você é obrigado A fazer Infelizmente Eu também fui obrigado Mas eu fui liberado E você também Que não quer servir Você também vai ser liberado Tá ok? Então vá Fala que você não quer servir Que você não Não é o que você quer Pra sua vida E Bola pra frente Se você tiver que fazer Todos os testes Eu não tive que fazer Todos os testes Eu já fui eliminado No primeiro teste Porque eu tinha quebrado Um dente com a pipoca Olha só O dente que eu quebrei Com a pipoca Me livrou Então Me livrou dos outros testes Porque de qualquer maneira Eu não iria ser aceito Gente Então Você que não quer servir É só falar que não quer Você pode ser que você vai fazer Os outros testes Mas você não vai servir Porque no final Eles vão dar preferência Para quem realmente quer servir Então coloque na sua cabeça isso É isso gente Boa sorte para todos Que vão servir E para você Que já serviu Para você Que se alistou Como foi sua experiência Conte aqui nos comentários Se foi assim mais ou menos Se você tinha medo Como eu tive Como muitas pessoas têm Então Contem aqui nos comentários A sua experiência De como foi Se alistar De como foi se apresentar Comigo foi muito tranquilo Eu tenho certeza Que com todos vocês Que tem medo também Vai ser muito tranquilo Não tenha medo Força E você vai ser Já se ver livre Dessa obrigação Que não é legal Para ninguém Ser obrigado A fazer alguma coisa Então vamos lá Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse bate papo na real Que isso e até o próximo vídeo Tchau